Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos, olha aí! That you are alive, you are coming with me! Ei, manos! Robô Alannius aqui com vocês hoje! Exatamente, meus amigos! Oi, estou aqui com o meu querido Robô Alannius porque hoje é dia de falarmos dele! Claro, né, cara? Grande Robocop que foi anunciado recentemente aí para o Aftermath, que é esse novo pacote de expansão que vai vir para o Mortal Kombat 11. E nós temos detalhes sobre o personagem aqui a mais para mostrar para vocês, entendeu, que foram revelados aí. E também a gente vai comentar um pouco aqui sobre como a gente acha que pode ser o gameplay dele, beleza? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo que vem no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube! Então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente, senão o Robô Alannius aí vai pegar a sua alma metálica. Exatamente, sua alma está presa, cara. Então clica no like aí, ativa esse sininho para não perder. E agora a gente vai mudar a nossa perspectiva de tela aqui para a gente começar a apresentar para vocês essas novidades do Robocop que saíram na net aí. E cá estamos, meu querido Alannius, com a primeira imagem do Robocop que nós temos que mostrar aí para vocês, que foi liberado na internet. Onde temos o grande Robocop, Peter Wheeler. Precisamos confirmar isso daqui, brother, porque a gente recebeu um release da Warner aí para poder falar dos personagens, do Aftermath e tudo mais. E um dos que foi citado lá foi o Robocop. E eles disseram, cara, que a voz e o face model que está sendo utilizado ali para poder fazer o personagem é do grande Peter Wheeler, que foi o ator que interpretou o nosso querido policial robô aí nos filmes Robocop 1 e Robocop 2. O cara é espetacular, mano. Eu gosto muito do trampo dele. Depois ele participou de Filhos da Anarquia ali também. Que quem não assistiu, velho, recomendo demais que assista, pois ele faz ali um policial corrupto. E o personagem dele é muito insano também. E o que a gente pode ver nessa imagem aqui, Alanius, é o Robocop utilizando aquele dispositivo que ele tem na mão, que aparece nos filmes também, que ele usa para poder hackear os computadores ali, entendeu? Para poder pegar as informações. Eu lembro até hoje no primeiro filme, cara, quando ele está buscando quem o matou daquela gangue local e tudo mais ali. Ele acopla esse dispositivo no computador, roda a mão assim. Aí ele começa a fazer dentro da memória dele ali na cabeça que ele tem, a pesquisar os rostos das pessoas, né? É o cabo USB dele, isso daí. Exato. Esse é o cabo USB do Robocop, é isso mesmo, cara. Daí é onde ele faz o reconhecimento ali, encontra o pessoal e vai caçar cada um deles depois. E é legal saber que isso vai ser utilizado dentro do gameplay. Quem sabe dentro de um agarrão, ele está pegando o Scorpio ali pelo jeito de poder dar uma porrada e tudo. Ou então, de repente, é um golpe especial, a gente não sabe, um command grab, algo assim, né, Alanius? Eu lembro de uma cena do filme que ele usa isso para se defender, né? Um cara lá, ele vai lá e... no pescoço assim, puxa. Então, isso daí, pelo ângulo da câmera, isso daí me parece fatality ou um fatal blow. Verdade. Boa, boa. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que pode ser um fatality ou um fatal blow pelo ângulo da câmera. Pela forma como o cara está ali, que parece meio punto ali, a cabeça do Scorpion está meio baixa. Não sei, eu chutaria um fatality. Posso estar chutando muito errado aqui, mas é o que me parece. Parece que ele já está pegando o Scorpion meio grog, né? Então... Sim. É verdade, cara. Faz muito sentido mesmo. Eu não tinha pensado por esse lado, entendeu? Eu estava tão empolgado com a cena que eu nem pensei em fatality e fatal blow. Realmente, o que a Alanius falou faz muito sentido. Pelo ângulo da câmera, pode ser, de fato, um fatality que ele está efetuando ali. E a próxima cena que nós temos que mostrar, Alanius, é essa daqui, entendeu? Dele utilizando o seu escudo. Olha aí, para poder defender um ataque da Shiva, que também está com escudo. Que a gente viu no trailer do Aftermath, que tem algumas lâminas ali que ela utiliza no fatal blow dela. É interessante a gente ver o Robocopius utilizando um escudo assim, porque eu fiquei pensando, pô, como é que essa mecânica vai funcionar? Isso não é a defesa comum dele, que a gente aperta R2 e ele defende. Eu não acredito que seja isso. Será? Cara, se a defesa do Robocop normal for com esse escudo, vai ser muito da hora. Eu me pergunto muito sobre como é que vai ser a mecânica dele. A gente vê ele defendendo em pé ali. A gente sabe que o Robocop, ele não tem muita mobilidade. Pode ser que ele traga alguma coisa bem diferente para o jogo. Pode ser que ele seja um personagem full armor que não agacha, por exemplo. Igual a transformação do Terminator, quando ele pega fogo ali. Eu acredito que possa ser alguma coisa nesse sentido, que ele tenha implementado nele ali. O fato dele estar com esse escudo, ele estar segurando ali o escudo da Shiva, eu acho que é uma defesa especial. Mas eu estou disposto a acreditar que seria a defesa normal dele mesmo, cara. Sabe uma outra possibilidade que eu pensei aqui que poderia ser esse escudo ali e a gente poderia ver a continuidade da animação depois? Um parry. Sim. Ele levanta o escudão ali, a Shiva vai bater, aí ele vai e dá um reverse, entendeu? Igual o Kano tem, igual a Jade tem. É, tem aquela capa do spawn, né? O spawn puxa assim a capa. Sim, então isso aí pode ser muito bem um parry que o Robocop está fazendo também ou uma defesa normal de fato, entendeu? A gente quer que vocês comentem aí embaixo tudo isso depois. O que vocês acham? A próxima imagem aqui, Alanis, que nós temos que mostrar é essa daqui, meu amigo. Uma imagem que saiu no Insta do Mortal Kombat Leaked Stuff. Eles liberaram lá essa imagem de um monitor mostrando aí o Robocop utilizando uma arma de fogo que ele tem nos braços, cara. Olha só que legal, entendeu? Isso daí lembrou muito o Sector, sabe? Aquela arminha de fogo que ele tem no braço assim e tudo mais. Será que isso aí é um indício de que não teremos Sector também? Olha, eu não duvido que o Robocop possa vir com umas armas meio estranhas aí substituindo os robôs do jogo, cara. Sim, eu tinha visto, cara, pesquisando no Reddit lá, que a galera tem pipucado informação a respeito do Aftermath, dos personagens e tudo mais, falando que o Robocop, ele vai ter uns upgrades com relação ao que ele utiliza nos filmes, que é basicamente a arma que ele tem na perna, né? Que ele utiliza ali mesmo e esse espetinho que sai da mão. Que ele teria algumas armas acopladas no seu ombro também, com diferentes tipos de projéteis pra ele poder utilizar. E a gente tá vendo um exemplo de um aqui agora, só que no braço, que ele faz esse lança-chamas aí. O gameplay do Robocop, apesar do personagem ser meio duro, eles devem colocar muitas coisas que compensem essa falta de mobilidade dele, igual a gente tá falando, entendeu? Eu acredito que vai ter isso, essa compensação de mobilidade com recurso, cara. Por sinal, eu tô achando muito legal esse efeito de fogo que eles fizeram aí. Poderiam colocar no Scorpion, como Fatality, ia ficar muito bonito. Mas enfim, se a gente pega as duas imagens, a gente vê que o Robocop, ele tá bem travado no movimento. Esse daí, ele tá praticamente naquela postura do cavalo, do Kung Fu, né? Perna mais aberta, assim, pouco agachada ali. Eu acho difícil ele abaixar mais que isso, cara. Eu não sei se eles fariam alguma coisa muito assim. Eu não lembro do Robocop agachando muito no filme. O máximo ali, tipo, uma perna mais dobrada, tal, outra assim. O agachado dele é muito alto, assim. Eu acho que eles vão ser bem fiéis com o personagem em cima da questão de mobilidade. Tem que compensar com recurso. Fico curioso pra saber quais são as armas que eles vão trazer. Essa questão de agachar do Robocop que você tá falando aí, eu acho que eles vão fazer um agachar parecido com os dos homens do Mortal Kombat mesmo, porque senão vai ficar muito zoado a questão do hitbox, né, cara? Se ele dá só uma agachadinha de leve assim, parte dele ainda fica alta, entendeu? Aí os golpes rai. Como é que eles vão fazer pra não pegar, entendeu? Eles vão ter que fazer o Robocop agachar totalmente mesmo. Não vai ter jeito. Senão vai ficar muito estranho por questão do hitbox, entende? Então, por isso que eu jogo a ideia de que ele vai ser um personagem com armor o tempo inteiro igual aquela transformação do Terminator, porque seria algo que ele tomaria o dano completo ali, mas ele não ia ter o stun. Mas aí nesse ponto você não acha que ficaria roubado, não? Ele tancando essas paradas? Então, mas o Terminator transformado, ele recebe o dano normal, mesmo tancando. É, mas ele consegue dar counter ainda assim, né? Mesmo ele tomando a porrada. Terminator, quando ele transforma, todo mundo achou que ia ser roubado, mas na verdade fica ruim demais. Mesmo ele dando counter, ele não funciona igual o armor normal que reduz o dano, ele recebe o dano completo. Só que ele não recebe o stun enquanto ele tá batendo. Eu acredito que eles vão fazer um agachamento normal pra ele sim, por mais estranho que pareça. Eu não sei como é que eles vão implementar isso, entendeu? Pra poder seguir mesmo a linha dos outros personagens aí. Por mais que o Robocop seja durão, eles vão implementar um gameplay pra ele que vai casar também com os outros personagens e eu acho que vai se assemelhar um pouco ao que a gente viu no Terminator. Que também é um personagem que não tem mobilidade assim, entendeu? Ele é durão, igual o Robocop é, sabe? A gente não vê o Exterminador do Schwarzenegger pelo menos, né? Correndo e fazendo altas acrobacias e tudo mais. Diferente do T-1000 do Exterminador do Futuro 2, que é o metal líquido e tudo mais ali. Então eu acho que eles vão por essa linha com o Robocop sim, cara. De fazer ele com uma mobilidade assim que seja crível dentro das limitações do personagem. A gente sabe que limitação de movimento ele tem bastante, né? A gente viu aí duas cenas, né? Ele com o escudo ali, todo durão. Agora aí essa outra, né? A pose dele também todo duro ali, soltando o fogo ali pela mão. O que eu acredito é que eles vão precisar compensar essa falta de mobilidade de alguma forma. Exatamente, cara. E antes da gente encerrar aqui, a gente tem que mostrar pra vocês mais uma imagem que foi liberada aí, entendeu? Com a sinopse do Robocop para o Mortal Kombat 11, meus amigos. A gente vai ler aqui pra vocês. Muita gente que conhece o personagem vai se sentir familiar aqui com o que a gente vai ler. Mas vamos lá, ó. Alex Murphy foi um oficial de polícia obediente que foi brutalmente executado por uma gangue local. Trazido de volta à vida pela tecnologia da OCP, Murphy foi transformado no Robocop. Um oficial de polícia cibernético altamente avançado, designado para manter a lei e proteger os inocentes. Agora entrando no universo de Mortal Kombat, Robocop recebeu alguns upgrades, que a gente comentou agora há pouco, né? E está pronto para servir o público, apreendendo qualquer combatente que se colocar em seu caminho. Mano, essa sinopse, né? Imagina, os caras estão lá na treta, aí ele chega... You are under arrest. Não é? Dead or alive, you are coming with me. But you are dead. Pá! Stopping this Mortal Kombat. Ele interrompe uma luta ali do Liu Kang com algum personagem e tal. E ele faz que nem no Robocop 1, que ele chega para a moça lá que está quase sendo sacaneada por uns caras ali. E fala, então moça, você está sob muito estresse. Eu vou acionar a ala psiquiátrica ali, não sei o que lá que a gente tem contato. Ele falando com o Liu Kang isso, mano. Você está sob muito estresse. Você está se transformando em um dragão. Muito bom, cara. Muito bom. Então, gente, eu acho que é isso. A gente já comentou aqui um pouco sobre como a gente imagina que vai ser o gameplay do Robocop, entendeu? Ele tem muitas limitações. Então, a gente acredita que a movimentação dele vai ser mais ou menos como a gente disse aí. Com base naquelas imagens que a gente viu, analisando elas, entendeu? Das poses meio duronas e tudo assim. Só nos resta esperar, cara. Eles mostraram o gameplay do personagem. E agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou, que a gente mostrou? Como vocês imaginam que vai ser o gameplay do Robocop? Vocês acham que vai ser uma parada mais limitada mesmo? E eles vão focar somente nos upgrades que eles fizeram no personagem para o Mortal Kombat 11 e tal? Ou se vocês acham que eles vão implementar uma mobilidade um pouquinho maior, mas respeitando a origem do personagem. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Então, ficando por aqui, um beijo. Gostou, seu doce molhado, palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!